Bom dia a todos, bom dia gente, desculpa o atraso aí do início da nossa primeira audiência desse ano, mas é só para ajustar as pessoas que estão chegando, hoje o dia está bem movimentado, os convidados estão bem presentes, a subsecretaria, o nosso subsecretário, muitas pessoas, muitos municípios, é uma pauta muito importante para o nosso estado, a qual no quarto ano do nosso mandato nós deliberamos vários assuntos e várias pautas, vários temas mediante esta causa tão importante no nosso estado, e é necessário a gente ouvir alguns órgãos, algumas cidades, para que através dessa audiência a gente possa tirar o maior número de aproveito possível e tirar do papel políticas públicas e eficazes para o nosso estado. Eu vou fazer alguns agradecimentos e logo após o agradecimento e também o registro de alguns convidados que se fazem presentes, vou fazer a leitura de uma pesquisa que foi feita, até para que a gente possa endossar um pouco o tema que nós vamos abordar hoje. E aí, logo após a leitura dessa minha fala, eu vou abrir para que todos que queiram participar possam se fazer o uso da fala, caso queiram no meio do caminho fazer a sinalização de usar a fala, você procura aqui a assessora Carla Brandão, que ela vai estar fazendo a comunicação para que eu possa fazer o convite e abrir a fala para quem quiser, tá bom? Bom dia a todos, dou início à primeira audiência pública da Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em Geral, de acordo com o edital publicado em 20 de maio de 2022. O tema a ser discutido será ações de prevenção ao uso de drogas direcionadas à população em situação de rua. Desde já agradeço a participação de todos e registro os membros que fazem parte dessa comissão. Deputado Subtenente Bernardo, ele é o nosso vice-presidente. Os membros efetivos, deputada Rosane Félix, deputado Rosenberg Reis, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Suplentes, deputado Luiz Matins, deputado Eurico Júnior e também o deputado Márcio Gualberto. Desde já agradeço a presença do Subsecretário de Estado e Prevenção à Dependência Química, o senhor Marcos Moura. Também quero agradecer a presença da senhora Kézia Betânia, secretária de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. A senhora Anne Bartolomeu, assessora de Subsecretaria de Estado de Prevenção e Dependência Química. A doutora Alessandra Nascimento, da Defensoria Pública, representando aqui na nossa primeira audiência de hoje. A doutora Patrícia Leite Galvão, procuradora de Justiça e sobreprocuradora do Centro de Apoio às Procuradorias de Justiça. A senhora Valéria Castro, assistência social, representando a Secretaria de Assistência Social do município de Mesquita. A senhora Karine Viana dos Santos, coordenadora do Centro de Referência Especializado para a População e Situação de Rua do município de Belfort Roxo. A senhora Eveline de Lima, secretária de Desenvolvimento Social do município de Nilópolis. A enfermeira Viviane Pacheco, abordagem especializada de Secretaria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. A senhora Yasmin Moraes, chefe de gabinete da Assistência Social da cidade de Itaguaí. A senhora Cláudia Aparecida, psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social do município de Nilópolis. A senhora Ana Cristina e o senhor Carlos Menezes, do Centro Pop da cidade de Nova Iguaçu. A senhora Clarice Furtado, representando a Saúde Mental do município do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos e... A senhora Kézia. Representando a secretaria. A senhora Kézia. Representando a Secretaria de Assistência do município do município do Rio de Janeiro. Sim. Se eu for ter o nome de alguém aqui para fazer o registro da presença, é só procurar a Carla Brandão aqui para que a gente possa fazer o registro, tá? E eu agradeço a presença de todos, a todos que nos acompanham também através da TV Alérgico e através das mídias sociais. Segundo a informação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, na época, a senhora Laura Carneiro, em uma audiência pública no dia 21 de setembro de 2021, ela nos relatou que mais de 70% dos moradores que vivem nas ruas da cidade do Rio de Janeiro são dependentes químicos. Somente em agosto do ano de 2021, das 5.811 pessoas em situação de rua na capital, 4.225 eram usuários de algum tipo de droga, incluindo álcool. Isso representa quatro vezes mais dependentes químicos nas ruas do que os 1.101 hoje acolhidos em abrigos municipais. Precisamos voltar a nossa atenção para esta situação. E é fundamental um planejamento orçamentário estadual para o investimento nos centros de recuperação social, para o desenvolvimento de projetos de assistência social e para a prevenção e também o acolhimento e a recensão dos usuários de droga. Conforme publicado na página da Escola Nacional de Saúde Pública, em 18 de fevereiro de 2022, de acordo com o Global Troop Policy Ethics Index de 2021, o Brasil tem a pior política de drogas do mundo. Segundo o pesquisador da Escola e coordenador executivo do Programa Institucional de Apoio a Pesquisas e Políticas Públicas sobre Drogas, Cracks e também outras drogas, o Francisco Neto, a política pública implementada no país privilegia somente alguns atores, em detrimento de todas as redes de atenção psicossocial montada há décadas. É uma política não só pouco eficaz, mas que também acaba gerando mais danos para as pessoas que fazem uso problemático de substâncias, além de não ofertar o cuidado adequado, deixando de fora uma parceria importante da população. Neto propõe a ampliação da rede de apoio psicossocial, já criada, que envolve um conjunto de equipamentos interligados ainda existentes, porém precários. O uso de drogas torna-se um problema ainda maior em populações que vivem em um contexto de vulnerabilidade social, como as pessoas em situação de rua isolada pela pandemia, conforme alerta o pesquisador. Isso porque a própria situação de vulnerabilidade social e econômica, em que elas vivem, acarreta em uma série de dificuldades. As redes de apoio sociais destas pessoas são mais frágeis. Além disso, dependendo da situação em que vivem, elas podem fazer uma substância para proteger, ficar mais resguardadas, mais alerta, conseguindo, às vezes, reduzir situações de sofrimento psíquico, explica Neto. Daí a necessidade de ações de saúde direcionadas a estas populações. Nesse contexto, o pesquisador citou dois programas como referência. O programa Braços Abertos em São Paulo e o programa Atitude de Pernambuco. O programa de Braços Abertos tem como principais objetivos implantar ações intersetoriais integradas nas áreas de assistência social, direitos humanos, saúde e trabalho. Construir a rede de serviços para atendimentos aos usuários, sobre a ótica de redução de danos, pela oferta e moradia e emprego. Disponibilizar serviços e atenção integral à saúde. Fortalecer a rede social, visando a inserção desta população nas políticas públicas. E estimular a participação da sociedade. O programa Atitude tem foco na redução dos riscos a danos individuais, sociais e comunitários, com o objetivo de acolher e garantir proteção integral aos usuários e seus familiares. É parte da estratégia de redução da violência do plano de segurança pública Pacto pela Vida. Esse programa oferece cuidados de higiene, alimentação, descanso, atendimento psicossocial, entre outros, como encaminhamentos direcionados para o SUAS e para o SUS e as demais políticas setoriais. Seguindo os exemplos desses programas, é necessário avançarmos na construção de políticas públicas baseadas na prevenção, como foco das populações mais vulneráveis. Não poderia deixar de comentar, nessa audiência, a respeito dos últimos acontecimentos na cidade de São Paulo, porque acho que encaixa muito bem no tema proposto para a discussão. A cidade de São Paulo, assim como outros grandes centros urbanos, tem enfrentado sérios problemas com o combate às drogas. Segundo noticiado pelo Folha de São Paulo, uma das operações policial realizada no dia 11 de maio, expulsou dependentes químicos da Praça Princesa Isabel, onde atualmente ficava a Cracolândia da cidade. O prefeito de São Paulo considera que a dispensão dos usuários de droga é um plano necessário para combater a Cracolândia, um problema crônico instituído na capital paulista. Ainda que essas pessoas procurem outros pontos da região, a ordem do prefeito é que a Guarda Municipal impeça novas aglomerações. Fazer a dispersão facilita o trabalho da assistência e o da polícia no combate ao tráfico. O que mais chama a atenção na notícia é que o objetivo maior é a dispensão dos usuários, mesmo sabendo que eles irão se aglomerar em outro local. Diversos movimentos de defesa dos direitos da população de rua e de melhoria de políticas relativas às drogas participaram de uma manifestação no último dia 15 de maio contra esta situação. O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, afirmou que os usuários ficaram agitados com a ação e, em vez de um único grupo, agora são vários. Para o Tiago Marques, professor de Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a solução definida para a Cracolândia passa por uma articulação entre vários setores, como o da saúde, assistência social, segurança pública, cultura, esporte e deve ter como foco o usuário. Cabe lembrarmos que o Crac torna o usuário altamente dependente e a recuperação muito complicada. Essa dependência profunda torna o trabalho da polícia, do profissional de saúde e dos serviços sociais, ainda mais difícil. Simplesmente, impedir o usuário em determinado local não vai terminar, melhor dizendo, com a sua dependência. Apenas move o problema de um lugar para o outro. Seguindo a opinião de alguns especialistas, a questão precisa ser tratada de uma forma bem mais abrangente, envolvendo diversos setores da sociedade. É fundamental um tratamento humanizado para estas pessoas. O nosso objetivo, hoje, é ouvir e discutir sobre os principais mecanismos de prevenção direcionado à população em situação de rua no estado do Rio de Janeiro. Estas pessoas, elas precisam do nosso apoio. Eu vou passar aqui a palavra para o subsecretário de Estado de Prevenção e Independência Química, Sr. Marcos Moura, para que possa fazer o uso da palavra mediante o tema da nossa audiência de hoje. Já quero dar o bom dia e muito obrigado por aceitar o nosso convite, secretário. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia a todos e a todas. Só vê o microfone dele aqui, por favor. Levantar? Pode levantar. Melhorou? Isso. Melhorou? Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputado. Aos que nos assistem também. Nós nos colocamos à disposição, a subsecretaria de todos vocês. A gente tem rodado alguns municípios, temos tomado, feito algumas ações para melhorar a nossa classificação, como bem colocou o deputado, a situação do Brasil com respeito à política sobre drogas. E hoje o Estado, como o Rio de Janeiro, tem a sua política em desenvolvimento ainda. Então, quando a gente é questionado por alguns institutos, algumas ONGs, sobre a nossa política, ela ainda está em construção. Inclusive, aproveito a fala para fazer o convite a todos interessados a participar dessa construção, a nos procurar e a gente sentar, então, para conversar. A princípio, as ações que a gente tomou foi lançar um edital de chamamento. está em circulação desde o dia 26 de abril, inclusive encerra essa semana, dia 26 também. A gente republicou ele. Eu queria fazer o uso da fala também para convocar todas as CTs interessadas a comparecer. Por enquanto, uma pequena parte tem comparecido, deputado. Então, assim, alguns municípios que a gente tem ido para fazer essa articulação entre o Estado e o município. Temos também incentivado eles a criar ou reativar os seus conselhos municipais. Inclusive, o nosso, o Estado da Autônia, estamos reativando agora. Chegamos à fase de empossar os representantes públicos e vamos, então, partir para a parte da sociedade civil. E acho que, diante de tudo que a gente tem para falar, é que, assim, mais do que nunca, eu coloco essa secretaria à total disposição de vocês para que a gente possa, de fato, construir uma política sobre drogas no Rio de Janeiro, para que a gente não chegue ao Estado que chegou, a cidade e o Estado de São Paulo, que a gente tem acompanhado na TV. É uma situação bem triste. E eu digo até para as CTs que eu tenho visitado, eles falam para a gente, poxa, o senhor vem fiscalizar? Eu falei, sim, e ao mesmo tempo ajudar. Porque a fiscalização a gente ajuda a CT a se regularizar diante dos órgãos fiscalizadores. E a gente garante a dignidade, a humanidade da pessoa que ali está sendo acolhida. E, assim, não é uma fiscalização punitiva, é uma fiscalização a título de orientação mesmo. E conto com a participação e a colaboração de todos para que a gente possa, então, tocar uma política sobre drogas. Agradeço a participação intensiva do deputado e da comissão representante também, com respeito a tudo que a gente tem solicitado, toda a ajuda que a gente tem pedido. Agradeço a todos os prefeitos que têm nos atendido quando nós visitamos as suas cidades e têm se colocado também à disposição. E a gente acredita e crê que, dentro, em breve, a gente vai ter uma política efetiva sobre drogas no Rio de Janeiro. Obrigado pelas palavras, senhor subsecretário. E também por colocar a subsecretaria à disposição de todos os municípios, de todos que necessitam dessa representatividade no estado do Rio de Janeiro. Quero passar a palavra agora para a doutora Alessandra Nascimento, da Defensoria Pública, que é subcoordenadora da Saúde e Tutela Coletiva. Doutora, muito bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, bom dia a todos. Agradeço o convite em nome da Defensoria Pública. Cumprimento a todos na figura do doutor deputado, presidente da comissão. A Defensoria Pública tem que política institucional, um olhar diferenciar das pessoas em situação de rua. Existe um núcleo especializado, constituído aqui no município do Rio de Janeiro, que toda a política a gente pretende também ampliar para o interior, porque a gente sabe que hoje o interior também vem sofrendo todo o revés causado pela crise econômica, pela pandemia, e tem aumentado muitas pessoas em situação de rua. Eu acho que, para a gente começar a falar em políticas voltadas para essa população, a gente precisa discutir, primeiramente, a segurança alimentar. Como relatado, como o senhor relatou, a opção pela drogadição, ela está correlacionada com a situação que essas pessoas têm vivenciado. E há uma forte característica da insegurança alimentar. Também há uma necessidade da ampliação dos equipamentos de assistência. Isso é evidente para todos nós, que comunidades terapêuticas não suprem este vazio. Então, há um movimento do governo, a gente entende que há esse movimento, para ampliação das comunidades terapêuticas, mas precisamos olhar os equipamentos já existentes de assistência e saúde. Nós temos, aqui no município do Rio, os consultórios na rua, que fazem a varredura, fazem o atendimento dessas pessoas vulneráveis. Mas o consultório na rua, ele não é suficiente para atender a demanda hoje existente. A cobertura dos consultórios na rua é insuficiente para as pessoas que estão em situação de rua. E eu dou um exemplo simples. Na Marechal Câmara, sede da Defensoria e do Ministério Público, existe mais de 300 pessoas ali dividindo o espaço e essa área não é coberta pelo consultório na rua. Então, a gente precisa ampliar o sistema de assistência e o sistema de equipamentos de assistência e equipamentos de saúde. Comunidades terapêuticas não são equipamentos de saúde. Então, quando o subsecretário fala que vai à comunidade fazer uma fiscalização, também espero que essa fiscalização tenha o cunho fiscalizador. Porque sabemos que muitas dessas comunidades, diante de diversos relatórios, tanto do Ministério Público, Defensoria Pública e mecanismos de combate à tortura, relatam práticas inconsistentes com o combate à drogadição. Então, a gente precisa discutir, precisa ampliar esse diálogo, mas precisamos entender quais são os equipamentos de assistência que hoje estão sendo construídos, reformados e ofertados para essa população. Porque começa ali, na assistência, o cuidado da população em situação de rua. E não no combate efetivamente às drogas, mas dar um mínimo de qualidade digna para a existência dessas pessoas. Então, eu faço esse apelo ao Governo do Estado, sei que tem representantes do município aqui também, para o fortalecimento dos equipamentos de assistência e saúde voltados para essa população. Ampliação do consultório na rua é um começo. Criação do nosso CAPSAD na região central, que a gente também briga tanto para que a gente tenha, porque é aqui que há uma concentração de usuários. E um olhar crítico para as comunidades terapêuticas, porque elas não são a única resposta, e pela Defensoria, não são respostas para a crise sanitária que vivemos em razão da drogadição. Então, me encerro aqui a fala. Presidente, obrigada. Estou um pouco sem ar por conta da máscara, mas espero que tenha demonstrado a posição institucional da Defensoria Pública. Agradeço. Ok, doutor. Eu que agradeço a sua observação, a explanação diante dos fatos que acontecem hoje no nosso Estado, também no município, que é o número mais concentrado destas questões. E fica o nosso comprometimento com a Comissão, com a Defensoria Pública, como a que colocou o subsecretário também nessa questão de fiscalização. E fazendo essa observação, acredito que nós conseguiremos avançar e trazer políticas públicas tirando do papel e trazer resultados eficazes para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, tá? Doutora Patrícia Leite Calvão, é procuradora de Justiça e subprocuradora do Centro de Apoio às Procuradorias de Justiça. Doutora, muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos e todas. O Ministério Público é que agradece o convite. Eu gostaria de falar um pouco do local que eu ocupo atualmente no Ministério Público. Eu estou aqui na função de subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional, mas eu também exerço a coordenação geral de uma estrutura nova criada no Ministério Público, chamada Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. É uma estrutura recente, como eu falei, criada na atual administração, que comporta três outras coordenadorias. Coordenadoria de Direitos Humanos e de Minorias, Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, e uma terceira coordenadoria também chamada Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas. Dentro dessa estrutura concebida para que haja um permanente diálogo entre essas três estruturas, nós temos um grupo de trabalho de população em situação de rua. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, porque, com certeza, muito do que será conversado e debatido hoje, a gente poderá também levar para ser trabalhado. O Ministério Público criou também, recentemente, uma promotoria de assistência social. Acho que tem cerca de dois ou três meses que essa promotoria começou a, de fato, funcionar. E, como bem colocado pela doutora Alessandra, eu acho que é um problema, não só a população de rua, como o consumo de drogas, é um problema multifatorial. Ninguém pode jamais pensar em jogar alguma luz sobre essa questão sem pensar na palavra rede. Então, por isso que eu acho que é importante essa presença, essa conexão que todos nós nos propomos a trabalhar hoje, hoje e sempre, porque, acima de tudo, são pessoas que precisam ter a sua dignidade reconhecida, porque só assim essa pessoa pode pensar em sair dessa situação de vulnerabilidade. Pensar em sair não, ter alguma oportunidade de sair da situação de vulnerabilidade em que ela se encontra e ver que a vida pode ser possível sem unicamente o recurso às drogas. Isso falando daquele usuário que ainda está iniciando a sua vida, não é? Porque, quando a gente fala em política de drogas, a gente também tem que ter um olhar amplo, não só para aquele, e aqui eu falo até na questão da juventude, da adolescência, tem aquele que está entrando ainda no mundo das drogas e tem aquele que já está absolutamente adoecido pelo consumo excessivo de crack e outras substâncias. Mas, então, não vou me alongar mais, porque acho que muito a gente tem que ter hoje para conversar, mas o Ministério Público se coloca também sempre à disposição para diálogo e fomento de tantas políticas públicas que são necessárias quando a gente fala desse assunto e, principalmente, é mais um ator para essa rede. Eu acho que a palavra que vai nos conduzir hoje aqui em todo o nosso trabalho é essa, é a rede, formação de rede, apoio, diálogo, consenso. Então, é isso. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, doutora, pela palavra... Abaixa um pouquinho, isso. Nós que agradecemos a senhora pela fala e a gente sempre se coloca à disposição do Ministério Público nessa pauta e nesse tema tão importante para o nosso Estado. Antes de eu passar aqui a fala para a nossa próxima convidada, quero agradecer a presença da senhora Amanda Fialho Belga, que é a coordenadora do Centro de Referência e Assistência Social do município de Itanguá. Também a senhora Cláudia Milene, a psicóloga responsável pelo Centro de Atenção Psicossocial do município também de Nilópolis. Eu vou passar aqui a fala para a senhora Kézia Betânia, representante da Secretaria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro, para que possa fazer uso da palavra. Bom dia, senhora Kézia, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É a segunda vez que a gente participa dessa audiência. E a gente quer parabenizar mais uma vez o nosso secretário, o deputado Daniel. Hoje eu ocupo o cargo de coordenadora da Política sobre Drogas, mas eu sou técnica diária, atuei muito tempo no território. Então, eu só conheço um trabalho que responde às demandas sociais da população, da forma que vocês estão trazendo aqui, que é a construção. Construção, e a gente não termina nunca, porque as questões sociais, as mazelas sociais, elas são aceleradas, nos surpreendem a cada dia. E a Prefeitura do Rio vem investindo de forma bastante ampliada nessa temática, entendendo que já é uma situação complexa, acelerada e agravada com a pandemia. Hoje, não só o nosso prefeito, mas todas as equipes que atuam na temática, que atuam nessa questão, entendem que é uma pauta transversal e, por isso, atua na intersetorialidade, nessa construção intersetorial. Hoje, a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas foi vinculada à Secretaria de Assistência, justamente pela capacidade capilar que a assistência tem de estar penetrando nos territórios, de estar se articulando com as demais políticas, com a sociedade civil, enfim. É um desafio muito grande. A gente, em um ano e meio, já construiu bastante coisa, mas, principalmente, por conta desse entendimento intersetorial. A gente pode falar rapidamente aqui, citar, na realidade, quais são as frentes da Coordenadoria da Política sobre Drogas. A gente atua na área da prevenção e cuidado. Começamos essa atuação articulada com as proteções sociais. Não dava para a gente criar uma prática intersetorial quando a gente não tinha articulação interna entre a proteção social básica e a proteção social especial, principalmente no que tange à questão da alta complexidade e também no trabalho de abordagem com a população em situação de rua. O que a gente pode destacar aqui é que, hoje, o município do Rio está desenvolvendo nesse trabalho da coordenadoria. A gente tem a campanha de prevenção e cuidado de você no controle. É uma campanha que está no plano estratégico da cidade. Ela tem uma meta de atingir 80.400 jovens durante esses quatro anos. É um trabalho construído de forma intersetorial, como eu já falei, envolvendo nove secretarias e mais o Degaze, que a gente sabe que é um público que, primeiro, a gente tem a interface com o público do Degaze por conta do regime da liberdade assistida, do cumprimento de medidas sócio-educativas de liberdade assistida. E a gente entende que é importante estar preparando já esse adolescente que está lá no Degaze, está contribuindo com o Degaze, não só com o público que o Degaze atende, mas também com as equipes, e a gente está construindo junto essa prática de prevenção e cuidado. As secretarias que atuam hoje com a gente são a saúde, a educação, a Michelle pode estar me lembrando aqui, habitação, cultura, ciência, esporte e lazer, ciência e tecnologia, trabalho e emprego, políticas voltadas de proteção às mulheres e de juventude. Além desse trabalho que a gente tem da campanha, nós temos também o convênio com as comunidades terapêuticas. É um trabalho que, no início, foi um grande desafio, mas hoje eu posso assegurar que é de extrema relevância, compreendendo o que a nossa promotora ali citou, que o uso abusivo de drogas é uma questão multifatorial e a gente precisa de ter várias opções, um leque de opções para que esse usuário possa, como o nosso tema, o nosso logo da campanha, Você no Controle, trazendo o protagonismo dessa população, ele possa escolher qual é a abordagem que ele quer para contribuir para a reversão do quadro dele. As comunidades terapêuticas que hoje são conveniadas com a prefeitura, elas são escritas devidamente no Comade, que é também de alta relevância para trabalhar essa temática e os serviços ofertados pela prefeitura. A gente pode, em outra oportunidade, também estar trazendo o Comade para que vocês conheçam como está a atuação do Comade dentro dessa pauta. Nós temos sete comunidades terapêuticas e quatro instituições. Essas comunidades atuam pautadas na legislação prevista, começar pela Política Nacional sobre Drogas e as demais legislações. Tem algo que eu gosto sempre de destacar, que a premissa é articulação com a rede de serviço, reinserção familiar, reinserção sócio-comunitária. São comunidades que vêm avançando muito. A gente pode, um dia, também trazer, apresentar como essas comunidades estão atuando, com práticas inovadoras. É bom destacar também que nós temos ainda várias instituições que se denominam comunidades terapêuticas, mas com uma prática ainda de violação de direitos. A gente não nega isso. Mas, algumas, a gente está investindo também na capacitação dessas instituições, principalmente as inscritas no Comade. A gente tem já um curso preparado para essas comunidades. O Comade vem investindo também, mas, enquanto gestão, a gente tem um curso preparado. A gente convida quem tiver interesse de conhecer essas instituições conveniadas. Tem sido uma retaguarda de relevância para a nossa abordagem e para a população atendida na CRAF, que é a nossa central de recepção e triagem. Hoje, toda a regulação é feita pela CRAF para essas comunidades e tem um acompanhamento e fiscalização dos setores da secretaria. A gente tem também o Tô de Boa, que é um projeto federal, que a gente apresentou e foi aprovado. Está no processo já de seleção da agência implementadora. É um projeto que a gente tem muito orgulho, que foi elaborado e construído, elaborado e aprovado, elaborado pela nossa equipe. É um projeto de redução da oferta. É um projeto piloto de pesquisa acadêmica, mais de intervenção, que vai ser na área da Sexta CAIS, Sexta Coordenadoria de Assistência, nas comunidades de Pedreira e Chapadão. E, se tiver êxito, que a gente vai se empenhar bastante, vai ser uma referência para o Brasil, segundo o próprio secretário nacional. Bem interessante. A gente também pode vir aqui um dia apresentar em qualquer espaço que vocês tiverem interesse. Nós temos o AA e o ENA atuando dentro das nossas unidades de alta complexidade. Hoje, a gente iniciou com sete. E o AA e o NA estão com três frentes de trabalho. Os grupos de ajuda, os encontros de sensibilização, onde eles apresentam a proposta do NA e trabalham a questão do alcoolismo. Quem melhor para estar trabalhando essa questão? Então, é interessante. Que vem contribuindo bastante nas nossas unidades. E tem os grupos menores dentro das unidades que também profissionais do AA trabalham tanto com o técnico como com a equipe técnica e com os usuários. Essa terceira frente está em processo de planejamento. Ainda não começou, mas a gente já está planejando. E a previsão é começar em agosto. Nós temos os cursos que a gente faz junto com a nossa gerência de educação permanente. Nós elaboramos recentemente agora... Concluímos um curso para nossos trabalhadores com a população em situação de rua. É um curso de excelência, elaborado e ministrado, parte pela equipe de assistência, mas, principalmente, pelo Centro de Estudo Nise da Silveira, que está preparando os nossos trabalhadores para essa questão tão difícil que é abordar essa população que o nosso deputado citou. Mais de 70% da nossa população em situação de rua faz uso de substâncias psicoativas. E o nosso trabalhador precisa estar preparado para estar abordando e tendo êxito nesse acolhimento, nessa prática com essa população. Nós temos outras frentes, não quero tomar mais tempo, mas a gente pode, em outra oportunidade, quem tiver o interesse, de estar apresentando o trabalho para vocês. Ok? Com mais detalhes. Obrigada. Eu que agradeço... Som. Eu que agradeço a fala da senhora Kessia e nos colocar por dentro do que a secretaria aqui no município tem feito em pró dessa situação que tem acontecido com as pessoas em situação de rua e também tem usado a substância como um refúgio para se manter protegido, alimentado. E eu acredito que muitos aqui não tinham ciência do que a secretaria estava desenvolvendo com essas pessoas em si. como aqui me coloquei diante da defensoria, também da procuradoria e também da subsecretaria, a comissão à disposição, também me coloco à disposição para que possamos, em quatro mãos, buscar caminhos para que possamos diminuir essa estatística e encontrar caminhos para que a gente possa ressocializar essas pessoas o mais rápido possível. Tá bom? agradeço também aqui a presença da senhora Fátima Miranda, ela é coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social do município de Queimados, acompanhado pelo senhor Leonardo Martins, Leandro? Leandro Martins, da Secretaria de Atenção Básica de Queimados também. No final, tudo dá certo. Também agradecer a presença da senhora Carla Lopes, representante da Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro. A senhora Natália também, Guimarães, da Secretaria de Assistência Social da cidade de Rio Bonito. Eu vou, inclusive, também registrar a presença da senhora Thais Severino, ela é superintendente de Atenção Primária de Saúde e representante da Secretaria de Estado de Saúde, a quem eu passo a palavra. Eu vi a senhora chegando ali, vou falar assim, coloque ela sentada, senão aqui a gente não pode ter problema até gestante, né? Então, senhora Thais, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e a palavra está com a senhora. Está certo, estou sem forças. Só um som dela. Alô? Estão me escutando? Não? O som dela? Só fala um som, fala som. Alô? Som. Bom dia a todas, todos, todos. Obrigada pelo convite, deputado. Eu estou como superintendente de Atenção Primária da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma área técnica que cuida da população em situação de rua e, junto com outras áreas técnicas, também, o apoio, todo o apoio à atenção primária, a saúde das crianças, adolescentes, mulheres, homens, e por aí vai. Tem muitas áreas técnicas que a gente conduz no Estado, dentro da superintendência. tem uma outra superintendência que cuida especificamente da saúde mental, população em situação de vulnerabilidade, álcool e outras drogas. Por uma identidade do trabalho que entendemos ser necessário para a população em situação de rua, a área que cuida dos consultórios na rua está na atenção primária. A gente entende que esse equipamento que tem no SUS como atenção primária deve estar articulado junto às equipes de atenção primária no território, e eles vão ser olhados de uma forma mais ampla, não especificamente só para um agravo ou outro, mas eles vão ser incorporados pelo SUS, pelos consultórios na rua e, a partir das demandas que eles trazem, que são muito amplas, vão ser incorporados pelas equipes de atenção primária e entrar na rede de atenção à saúde. Nas situações de uso de drogas, a gente tem aí os caminhos das redes de atenção à saúde preconizados pelo SUS. O trabalho dessas equipes é desenvolvido pelos municípios, o Estado vem fazendo um trabalho há muito tempo de apoio a essas equipes, agora mesmo, eu cheguei atrasada porque a gente está com um GTI, um grupo de trabalho tecetorial, com a presença de vários parceiros que aqui estão também, essas instituições estão lá acontecendo, uma pessoa muito simbólica para a gente na área, que era a Teodora, está saindo de licença e aposentadoria, que ela já vinha anunciando há muito tempo e agora concretizou, e a pessoa que estaria aqui ficou doente, então eu vim no lugar dele, tive que me dividir entre lá e cá. Mas a gente tem um trabalho muito ativo junto aos consultórios na rua dos municípios, então com GTIs, com fóruns, com debates de integração, um grande desafio agora é esse tema de informação. A gente sabe que a gente não tem um censo do Estado ou dos municípios para saber a população exata que a gente lida e saber quais são os principais agravos. A gente fez um movimento no ano passado com o Ministério da Saúde para que ele inserisse dentro do Programa de Financiamento Federal, Previne Brasil, População e Estação de Rua, sendo cadastrada pelas equipes do consultório na rua. E um movimento que a gente queria buscar mais ainda é que essa população fosse considerada como vulnerabilidade para pagamento diferencial per capita, porque eles fizeram um pagamento que se chama Capitação Ponderada, todas as pessoas cadastradas na equipe de saúde da família são pontuadas para um valor diferenciado. E quem tem vulnerabilidade tem um valor diferenciado. Isso estimula que a equipe, inclusive, busque essas pessoas a mais. Crianças, idosos, pessoas que são beneficiárias de algum benefício da Previdência, Bolsa Família, enfim. E a gente fez um movimento para que a gente também tivesse população em Estação de Rua nessas populações vulneráveis. Isso não aconteceu ainda, mas é algo que a gente vem batalhando junto ao Ministério. A gente já teve algumas conquistas, a equipe da SES com a Teodora à frente também era muito ativa, então a gente tem demandas que vêm sendo atendidas, inclusive com a possibilidade de cadastrar mais consultórios na rua, que antes tinha um teto de equipes, que a gente ficava num teto muito aquém da nossa necessidade no Estado, e agora a gente tem possibilidade de conseguir cadastrar junto ao Ministério mais equipes, e enquanto Secretaria de Estado de Saúde, em 2019, nós criamos um programa de financiamento estadual para a atenção primária. E esse programa de financiamento, ele prevê, estratifica os municípios por vulnerabilidade, então a gente tem ali a população de rua como uma vulnerabilidade, a gente paga diferenciado por equipe implantada, e aí a gente tem as equipes do consulso na rua como equipes implantadas, que vão receber um recurso financeiro também do Estado, equiparado ao do Ministério da Saúde, e a gente paga por desempenho e por equipe nova implantada também. Então, chama de um componente de sustentabilidade para manter as equipes que existem, um componente de expansão para novas equipes, e um componente de desempenho para a gente ver a melhor qualidade das nossas equipes. Isso já vai acontecendo desde 2019, e a gente entende de que, além de todo o apoio que a gente dá técnico e de conteúdo mais clínico, de capacitações, a gente também tem esse incentivo financeiro federal e estadual junto ao federal para manter as equipes de atenção primária. É isso, eu fico à disposição para escutar a sequência da audiência, se eu puder contribuir, eu agradeço. Nós que agradecemos. eu passo a palavra agora para a senhora Everline de Lima, secretária de desenvolvimento social do município de Nilópolis. A senhora Everline, muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar o senhor, deputado. A Nilópolis observa, o senhor não fica limitado a sua localidade, digamos assim. A gente presencia a sua dedicação com a execução da política pública. Isso é aberto a todos os municípios. Realmente, essa dedicação é muito aplaudida por nós. Então, Nilópolis, a nossa demanda, a gente identificou da demanda de situação de rua que 90% desses usuários estão na rua devido a conflitos familiares. Então, o que a Defensoria até mesmo falou e eu, por dentro, aplaudi de pé, é que a gente realmente tem que intensificar as nossas unidades da política da assistência social. e tirar também essa coisa de individualismo. Se ele é usuário de drogas, a gente manda para a saúde e para a RT. Se ele é saúde mental, eu mando para o CAPS e para o CAPS cuidar. Eu acredito que esse usuário, fortalecendo essa rede técnica, tanto assistência quanto saúde, quanto emprego e renda, esse usuário vai ficar flutuando entre todas as políticas e, uma hora, ele vai sair empoderado. Porque a gente vai identificar realmente qual é a situação que ele precisa. Trazer também a responsabilidade da família. Porque o indivíduo não é um objeto que eu vou descartar. A gente tem que trazer também, não é só o poder público, a responsabilidade da família. Eu não posso simplesmente descartar ele, não. Vem cuidar do seu familiar também conosco, com a assistência cuidando, com a saúde cuidando, com o emprego e renda, buscando uma situação para ele no mercado de trabalho, buscando a assistência, buscando a reinserção familiar dele, o tratamento psicológico junto com a saúde. Então, assim, o fortalecimento dessa rede dentro do município, dentro do poder público, dentro do Estado, eu acho que é o primordial para a gente dar esse pontapé inicial para cuidar desse indivíduo. porque ele chega na assistência, o que eu faço com ele? Ele chega na saúde, eu mando para a saúde porque a saúde, eu estou falando em uma linguagem mais simples para a gente, porque é isso que a gente vive, eu mando para a saúde porque a saúde recebe verbo e ela que vai cuidar dele. Não, esse individualismo que a gente tem que encerrar dentro do poder público é uma vida e todos são responsáveis por cuidar dele. Então, assim, independente de eu receber recurso ou não, assistência, eu vou cuidar dele, vou fazer a reinserção familiar dele, saúde, como é que ele está. Eu vou cuidar desse indivíduo junto com a rede técnica até o fim, até ele ser reinserido no mercado de trabalho, até ele ter um empoderamento total dele. Parabéns, debutado, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns a todos e é um grande passo que a gente está dando porque cada um vai falando da sua deficiência, digamos assim, e com isso, realmente, a gente consegue enxergar os remédios que a gente pode injetar para poder melhorar esse funcionamento, esse mecanismo. Obrigada. Eu que agradeço e eu retifico aqui a minha fala desde o primeiro dia que eu instalei essa comissão e fui reeleito presidente dela porque eu falo que em quatro mãos nós conseguimos obter forças aonde nós somos impotentes em algumas áreas. Essa dor, ela não é minha, essa dor é nossa. E a comissão, ela já trata o nome dela prevenção. Por que prevenir? Prevenir é o melhor caminho, é o caminho mais barato do que combater. E quando é que você previne? Quando você pega todos os órgãos envolventes e aqueles que não são envolventes, mas você vê que pelo desenvolver da situação, do problema que a sociedade ela enfrenta, desde o usuário ao familiar, é necessário você envolver para que nós possamos potencializar políticas públicas, ajudar quem já está e evitar que outros venham aderir a essa questão, como o caso que colocou o subsecretário, não transformar e não deixar que o nosso Estado venha ter o que hoje o Estado de São Paulo tem, a Cracolândia, ele tira de um lugar e vai para outro. Então, não existe um local definido, não existe um local específico, existe sim, vamos dispensar, que ali no dispensar a Secretaria de Assistência Social vai dar o apoio, a polícia vai conseguir trabalhar melhor, mas você não vê uma política pública eficaz para tirar a pessoa daquela situação a qual ela se encontra e que é uma coisa que se estende há décadas, sai governo, entra governo e a situação ela cada vez mais agrega e quem sofre é a população civil, é o comerciante e é o próprio usuário, não diz, não isentando os seus próprios familiares, mas colocando aqui sobre, reforçando a palavra da secretária de Nilópolis, quando ela fala que envolver o familiar isso é necessário, até porque muitos, não digo todos, mas muito desses problemas de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou até mesmo a dependência química, ela vem na falta da estrutura familiar. Eu, particularmente, já estive como presidente dessa comissão visitando alguns locais para conhecer e entender, ouvir os usuários de onde se deu início a sua dependência e muitos deles, eles eram recidentes, eles já tinham parado e eles tinham voltado e aí eu perguntei por que eles voltaram, porque a minha família não estava preparada para me receber. Então, não adianta, como a que colocou, volta a dizer a secretária da cidade de Nilópolis, não adianta a Secretaria de Assistência Social, de Saúde, de Esporte, de Lazer, de Prevenção e Dependência Química do Estado e também de Saúde esforçar em quatro braços, em quatro mãos, resolver o problema do usuário se o familiar não está integrado na ressocialização desse usuário. porque, uma vez ele sendo ressocializado e mostrando isso para a sociedade, mas será que o familiar estará vendo essa ressocialização do próprio? Ou ela vai estar querendo criminalizá-lo ou identificá-lo como dependente químico e aquilo venha destruí-lo interiormente? Então, a nossa comissão tem esse intuito, não é de setorizar, não é de trazer somente para a capital, até porque, se nós não atuarmos de uma forma coletiva, esse problema hoje, que é uma boa parte do Estado está na capital, daqui a pouco ele começa a se estender para a Balaixada Fluminense, para a zona oeste do nosso Estado, a região litorânea. Então, a coisa vai pulverizar se não houver uma prevenção ativa. E essa comissão, para que todos que me acompanham tanto presencialmente, tanto de uma forma virtual, entenda que tem oportunidade de falar, mas também tem oportunidade de ouvir e entender, até porque a evolução vem no aprendizado. Então, cada dia que passa, quando nós realizamos uma audiência pública, quando nós realizamos um trabalho aqui com os deputados, quando nós vamos deliberar certos projetos de leis a respeito do censo, quando aqui a nossa representante da Secretaria de Estado de Saúde mencionou que falta informação, eu, particularmente, como presidente dessa comissão, apresentei nesta casa um projeto de lei para ser levantado um censo, tanto da capital quanto também dos outros municípios. E ele foi aglutinado a outro projeto de lei que já havia protocolado nessa casa, a qual esse projeto até agora não saiu da gaveta, não saiu, não veio à pauta. Então, mediante essa fala e também essa observação, estarei falando com o presidente desta casa para ver de que forma nós possamos potencializar, até porque eu falo que informação é poder, até porque você precisa identificar os locais, os formatos. A minha maior luta, vamos dizer assim, o meu maior desafio foi sempre unir o município com o Estado. Por quê? São situações similares, mas com competências diferentes e aqui volto a dizer o posicionamento da secretária de Nilópolis, onde ela diz que não é questão de competência de secretarias ou de questões orçamentárias, mas questão de compromisso com o cidadão. Então, eu trago essa comissão como uma ponte, como uma interlocução dos municípios com o Estado, com a Secretaria de Sub e de Estado de Prevenção à Dependência Química, em tudo a qual eu tenho pautado a subsecretaria, sempre tem me atendido, sempre tem acolhido as minhas demandas referentes de demandas que chegam ao meu gabinete, que chegam a essa comissão. e eu digo a vocês, não me furtarei no meu empenho, na minha dedicação em tirar políticas públicas do papel, porque é fácil, é até bonito você falar de políticas públicas, mas você só vai saber se elas são eficazes quando você vai para a rua e você vê lá na ponta se ela de fato está funcionando. Como aqui colocou a nossa representante, deixa eu te falar aqui, é porque é muita gente aqui, gente, vocês me perdoem. A nossa doutora Thaisa, da defesa, dona? Dona Alessandra, Nascimento, da Defesoria Pública, onde ela fala a respeito dessa fiscalização da subsecretaria com os equipamentos que eles estão inoperantes devido à sua defasagem. Eles estão inoperantes, então eles estão ali, dizem que tem, mas não funciona, mas não sabem a sua real dificuldade de funcionamento para trazer a solução para a nossa sociedade. Então, eu volto a dizer, me coloco à disposição de todos, desde os municípios, aos órgãos dos municípios e também aos órgãos do Estado, para que possamos identificar a necessidade, não só no Estado, mas no município, para que possamos diminuir essa estatística e trazer soluções eficazes. Quero aqui agradecer a presença da assessoria do deputado Márcio Galberto, que tem acompanhado muito de perto a nossa atuação através da comissão. Agradecer também os municípios que se fazem presente hoje aqui, são dez municípios, só para registro de todos, o município da cidade de Nova Iguaçu, de Mesquita, a nossa capital do Rio de Janeiro, a cidade de Belfor Rocha, a cidade de Itanguá, a cidade de Nilópolis, a cidade de Queimados, a cidade de Rio Bonito, a cidade de Itaguaí e também a cidade de São João de Miritim. Eu quero... Magé também? Então, está bom, coloca aqui para mim, então, Magé. Então, não são dez, são onze. Agradeço o comprometimento que todas as senhoras e os senhores tiveram de estar conosco hoje nesta audiência. Eu, no final do nosso mandato e também desta comissão, estarei apresentando relatórios de todas as minhas audiências, de todas as minhas reuniões que realizo desde o meu primeiro ano de mandato nesta casa. Então, para vocês que acompanham o nosso trabalho, eu agradeço muito, até porque eu sei que vocês têm outros compromissos, mas não furtando a responsabilidade desse compromisso aqui de representar aos municípios de vocês, os órgãos competentes a essa bandeira, a esse tema, para que possamos passar por um outro pleito, trazendo o resultado positivo dessa comissão envolvendo todos os órgãos. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaro assim encerrado a nossa reunião. E obrigado à presença de todos. Dá vontade, né? Então, vamos!